Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Canal Encanador Chavaz e eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio aí dos clássicos que nunca aconteceram ou que nunca acontecerão, né? Como vocês aí também falaram pra mim, então é verdade, eles nunca aconteceram e eles também nunca acontecerão, né? Porque já são clássicos que já passaram aí, que os jogadores não jogam mais hoje em dia a grande maioria deles, né? Mas é isso aí, eu vou deixar acontecendo o mesmo nome, porque quem sabe eu posso fazer um clássico aí de algum time que ainda tenha jogadores na atividade e tal, então é um clássico que nunca aconteceu, mas que possa acontecer no futuro, então por isso que eu vou deixar o nome assim ainda, beleza? Mas vamos lá, o time de hoje vocês já estão vendo na tela aí, o clássico de hoje é dele, é o Santos do Pelé, o Santos de 60 aí, contra o Flamengo de 81, que é o Flamengo dele, do Zico aí, né? Na minha opinião aí, dois dos maiores jogadores da história do futebol, né? O Pelé é, sem dúvida nenhuma, o maior jogador que já existiu, o melhor jogador que já existiu, e o Zico aí também tá lá, tá aí nessa lista também dos maiores jogadores, com certeza o Zico entra aí facilmente, um jogador que jogou demais, então eu peguei esses dois times clássicos aqui do nosso campeonato brasileiro, né? O Santos de 60 contra o Flamengo de 81, vamos lá, as escalações estão certas, tá? Pelo menos eu não sou velho o suficiente pra saber com certeza se isso é certo ou não, mas eu fiz uma pesquisa aí e cheguei à conclusão de que realmente eram esses jogadores que jogavam nessas posições naquela época, tá? Mas é isso aí, se tiver alguma coisa errada vocês deixem aí nos comentários, mas é, chega de falar, vamos lá, vamos pro jogo. Então é isso, vamos lá, rola a bola, tá valendo aqui esse grande clássico do futebol brasileiro, esse clássico que não aconteceu, vamos lá, Flamengo de 81 contra o Santos de 60, e lá vem o Flamengo, que bolão do Zico pro Nunes, tira a zaga, vai sobrar ainda ali, não tirou bem a zaga, Mauro Ramos, que carinho, hein? Chegou a bola mais pra frente, mas tá lá, sobrou ainda com bela bola do Zico pro Mauro Ramos, bateu defesa boa do Mauro Ramos, na verdade não foi o Mauro Ramos que bateu. Pro cruzamento vem ele, Mengalvio, se prepara, cobra, lá vai Mauro Ramos, subiu de cabeça, cai pra defesa o goleirão, Raul, tranquilidade aqui no time do Flamengo. É Pelé contra três, lá vai ele, tá vindo o Pelé, que que é isso, Pelé, que bola fenomenal do Pelé pro Coutinho, o Coutinho domina, toca pro Mengalvio, o Mengalvio tá com ela, vai tocar, não, não resolveu tocar, tocou pro Zito, Zito jogou na frente pro Pepe, Pepe domina, mas tava impedido. Olha no replay, por pouquíssimo, porquíssimo, o Pepe estava impedido. Zito tá com ela, lançou a bola ali pela esquerda com o Coutinho, Coutinho lança bonitamente pro Pelé de primeira, gol, não, tá valendo nada, tá impedido, mas seria um golaço, o impedimento foi milimétrico, o Pelé pegou de primeira, mas tava valendo nada. Ufa, hein, ufa, o Flamengo, bota aí, quase, hein, foi quase, hein, Flamengo. Lá vai Rondinelli, fez cagada, o rei do futebol, Pelé, rouba a bola, toca pro Coutinho, domina, bate, pra fora! Que cagada da zaga do Flamengo, Pelé toca bonito a bola pra Coutinho, que bate e colocada, mas a bola foi pra fora, que coisa feia. Lançamento do Zito, tira a zaga do Flamengo, mas a bola ainda é do Santos, Zito pra Dorval, Dorval pra Pepe, Pepe pra Zito, toque de bola sensacional aqui da equipe do Santos, lá vai o Pepe pro cruzamento pro Pelé, de cabeça na trave, Pelé não tira a zaga do Flamengo, sensacional, Pelé tá criando muito perigo, e lá vem o contra-ataque, hein, lá vem o contra-ataque, tá com o Nunes, chega, a zaga não dá chance, a zaga do Santos não dá chance pro ataque do Flamengo, e lá vem o Santos de novo, hein, Coutinho tá com ela, que lançamento do Coutinho pro Pepe, mas tá impedido, subiu a bandeira, impedimento marcado. O Carlos Alberto faz a cobrança, lançou, lançou, bela bola pro Pelé, Pelé ajeitou pro Coutinho, mas o Júnior, opa, não, Pepe tá com ela ainda, Pepe cruza, de cabeça, salva, a bola bateu ali, nem salvou, foi sem querer querendo ali, tirou na hora o zagueirão ali do Flamengo, sem querer querendo, bateu de nuca na bola, e a bola não entrou, quase que saiu o primeiro gol aqui no jogo, hein. Olha lá, Carlos Alberto pro Mengalvio, Mengalvio lançamento pra Pelé, Pelé domina, domina igual um craque mesmo, Pelé domina, cruzou, bateu no zagueirão, a bola saiu, é escanteio, vamos lá, hein. E acaba o primeiro tempo, 0x0, jogo tenso, aí maior domínio do Santos nesse primeiro tempo, mas nada de muito perigoso assim, né, um ou dois lances ali realmente foram perigo de gol, de resto foi um jogo mais centralizado ali, um jogo que o Santos dominou mais no meio campo do que no ataque. Voltamos aqui pro segundo tempo, vamos ver aí se o Flamengo agora consegue finalmente atacar, né, conseguiu dar só um ataque no primeiro tempo, e vamos ver se sai algum gol aí pra decidir o placar dessa partida, vamos lá. E lá vem uma substituição aqui no time do Santos, entra Lima, sai o Zito, substituição aí, tática do técnico do Santos. Rondinelli com ela, ih, perdeu a bola de novo, hein, o Rondinelli é a segunda vez que ele faz essa cagada, Pelé toca ali pro Lima, Lima ajustou bonito pro Mengalvio, bateu a bola, fica na zaga, e tira de qualquer jeito dali pra frente do chutão Flamengo, e agora vai vir contra-ataque, não, não, tocou atrás pro Júnior, já deu uma parada, tentou o chutão, mas tá difícil esse chutão aí nesse jogo, a zaga do Santos tá bem postada, não tô deixando esses chutões passarem aí por eles. E olha o lançamento, que bola fenomenal pro Pelé, Pelé domina, faz o cruzamento na área, tira de boleio ali, pegou bonito, mas a zaga de novo bateu, a bola bateu de novo na zaga do Santos, quase, 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 tava fechado ali, não tinha o que fazer, e olha aí, substituição no time do Flamengo, entra a Pelé e sai o Nunes, aí. Lá vai Leandro, bela bola pra Adilho, Adilho domina, lançamento fenomenal pro Pelé, que acabou de entrar, será que ele vai fazer? Que peidinho de velha, hein, seu Peu, que peidinho de velha, bateu mal, bateu mal demais, e a bola foi fraquinha pras mãos do goleirão Gilmar. Por isso que o jogo tá assim, tá meio feio aí, mas olha lá, lá vem o Flamengo, o Guadilho bateu, Carlos Alberto tava lá pra tirar, tropeçou um no outro, meu Deus do céu, hein. Tocou boa bola pro Pelé, Pelé lança bonitamente, opa, tirou de braço ali, hein, tirou de braço o Júnior, hein, tem que ver no replay depois. Agora sai Lico aí no time do Flamengo e entra o Chiquinho. Lá vai o Dorval pra cobrança do escanteio, cobrou aqui no primeiro pau pro Pelé. Saiu bem o goleirão Raul ali, fez boa defesa. Lá vai o cruzamento de Dorval aqui no escanteio, ele se prepara, cruzou, subiu Carlos Alberto, tira a zaga, Pepe de primeira, sobrou bela defesa do goleiro, o Raul tava fechado, não via nada, mas defendeu majestrosamente, hein. E vem mais uma alteração no Santos aí, sai Dorval e entra Clodoaldo no lugar dele. Pepe pra Megal, viu, mas acaba o jogo juiz e nós vamos pra prorrogação, hein, vamos ver se na prorrogação quem tá mais inteiro, quem será que vai sair com a vitória. Começamos aqui o primeiro tempo da prorrogação desse jogo de Santos de 60 e Flamengo de 81, vamos ver aí quem sai com a vitória nessa partida. Dominou, vai fazer o cruzamento, opa, deu um rolinho, cruzou na área pro Pelé, defesa do goleiro, sobrou, gol! É nele, Coutinho! Pepe deixou o Júnior no chão, tocou pro Pelé, Pelé virou, tocou pro Clodoaldo, o Clodoaldo deixou passar pro Carlos Alberto que chutou, que gol, que gol, que gol, que gol! Carlos Alberto, bate bonito no cantinho do gol, sem chance pro goleirão Raul, que batida forte, que batida sensacional no cantinho mesmo, passou no meio das pernas de dois ali dos zagueiros do Flamengo, tá lá, 2x0 e o Santos vem com tudo pra essa prorrogação aí, hein. Joga mais atrás lá com o Coutinho, autor do primeiro gol, lá vem ele, passa de novo pro Carlos Alberto, vai tentar o cruzamento, cruzou pro Pelé, de cabeça, gol! E gol! Tá lá dentro, o que que aconteceu com o Flamengo? Tava um jogo tão instável, o Santos atacava um pouco mais, mas não conseguia aí penetrar na defesa, a defesa do Flamengo tava muito bem, e o que que aconteceu em três ataques? Mas o Santos faz três gols, um de Coutinho, um de Pelé e outro de Carlos Alberto, hein. Que que é isso? É assim que a gente vai pro segundo tempo da prorrogação, 3x0 por enquanto. E olha aí, na volta do segundo tempo, uma substituição impressionante, sai Pelé, entra Del Vecchio aí, hein. Olha só, substituição muito surpreendente aqui no time do Santos, parece que o time do Santos já disse que o jogo tá ganho, meu Deus do céu, hein, no Flamengo também teve uma substituição, saiu o Rondinelli e entrou o Ney Dias. Lá vai Zico, hein, olha lá, hein, o Flamengo não tá morto, bola pro Peu, Peu tentou voltar pro Zico, mas a zaga do Santos tava atenta, fez o corte. Mauro Ramos tá com ela pro Carlos Alberto, já estamos nos segundos finais da partida, e ela acaba, agora o juiz ergue o braço, termina o jogo, 3x0. O Coutinho aos 93, Carlos Alberto aos 100 e Pelé aos 105 minutos da partida. O Santos ganhou aí no cansaço, ganhou na provocação do Flamengo. E é isso aí, vitória do Santos FC da década de 60, que maravilha, hein. Que maravilha. Mas é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de encher esse vídeo de joinhas aqui pra me ajudar na divulgação dele. E também não se esqueçam de deixar nos comentários os próximos clássicos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Então era isso, um abraço pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau.